A visita faz parte do projeto Escola no Legislativo. Os estudantes da Escola Municipal Jesuína Borges são do sexto ao nono ano. Além de conhecer as dependências da sede do Poder Legislativo, os alunos tiveram palestras no Auditório Costa Lima. O professor Maurício Paranaguá falou sobre a evolução histórica e a importância do Poder Legislativo. Essa burguesia vai querer transformar a estrutura política do Poder Legislativo. Que transformação que essa burguesia vai querer? Essa burguesia vai querer ter o poder político desde de ser o quê? Decentralizado para se tornar o quê? Centralizado.